A Quanto Tempo Eu Preciso Falar Com Você Dessa Tristeza Que Eu Já Não Posso Esconder Já Lhe Escrevi Tantas Cartas Você Nem Ligou Os Meus Recados De Amor Você Nem Escutou Hoje Eu Lhe Mando Essas Flores Que Eu Colhi De Um Jardim Na Esperança Que Você Se Lembre Um Pouquinho De Mim Se As Flores Pudessem Falar Pra Você Que Eu Te Amo Se Essas Rosas Pudessem Pedir Para Você Me Amar Se As Flores Levassem Regados A Todos Os Namorados Quanta Gente No Mundo Teria Mais Sorte No Amor Mas Quem Sabe Aconteça Um Milagre Ao Você Receber Flores Lindas Assim Pode Ser Que Você De Repente Venha A Gostar De Mim A Gostar De Mim Hoje Eu Lhe Mando Essas Flores Que Eu Colhi De Um Jardim Na Esperança Que Você Se Lembre Um Pouquinho De Mim Ah Se As Flores Pudessem Falar Pra Você Que Eu Te Amo Se Essas Rosas Pudessem Pedir Para Você Me Amar Ah Se As Flores Pudessem Falar Ah Se As Flores Pudessem Falar A Todos Os Namorados Quanta Gente No Mundo Teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você receber flores lindas assim Pode ser que você de repente Venha gostar de mim Eu te dei meu amor Por um dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Que o amor existia Que também choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega ao coração Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Voltarei A querer Algum dia Hoje eu sei Que não vou mais chorar Se em mim Se em mim Já não há Alegria A esperança Me ensina A gritar Que tudo passará Que tudo passa Tudo passará Que nada fica Nada ficará Só se encontra Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração O coração Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Quem é? Que não teve na vida Um problema de amor Uma desilusão Quem é? Que não guarda consigo Uma triste saudade No seu coração Quem é? Que não foi pelo menos Uma vez na vida Um bobo de alguém Um bobo de alguém Quem é? Que não sabe também Que num jogo de amor Ninguém é de ninguém Quem é? Quem é? Que não quer ser feliz um pouquinho E quem é que não reza baixinho Pra ter sorte no amor Quando o amor da gente Vai embora de repente A gente fica mesmo assim Sentimental Quem me vê chorando Vai saber que estou amando Pois na verdade eu também sou Sentimental Quem é? Que não foi pelo menos uma vez na vida Um bobo de alguém Quem é? Quem é? Que não sabe também Que num jogo de amor Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Quem é? Quem é? Quem é? Que não quer ser feliz um pouquinho E quem é? Que não reza baixinho Pra ter sorte no amor Quando o amor da gente Vai embora de repente A gente fica mesmo assim Sentimental Quem me vê chorando Vai saber que estou amando Pois na verdade eu também sou Sentimental Eu sei que o amor quando é grande Assusta E eu sei que amar muitas vezes Nos custa Por isso eu não tenho pressa Estou preparado Eu sou caprichoso mas nunca Um bobo enganado E eu quando amo não brinco Eu amo Se você não gosta de mim Não reclamo Eu sou caprichoso não mudo Nem por um segundo E eu vou te dar o maior amor desse mundo Veja bem Veja bem Não me rendo Eu sou caprichoso Veja bem Eu não nego Sou muito orgulhoso E eu não tenho pressa Você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá Até lá Tenha calma Tenha calma Meu bem Eu te amo Por nós dois Veja bem Veja bem Veja bem Não me rendo Não me rendo Eu sou caprichoso Veja bem Eu não nego Sou muito orgulhoso Eu não nego Eu sou caprichoso Eu sou caprichoso Você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá Tenha calma Meu bem Eu te amo Por nós dois E eu quando amo Não brinco Eu amo Se você não gosta de mim Não reclamo Eu sou caprichoso Não mudo nem por um segundo E eu vou te dar o maior Amor Amor Desse mundo Veja bem Não me rendo Eu sou caprichoso Veja bem Eu não nego Sou muito orgulhoso Eu não tenho pressa Você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá Venha calma Meu bem Eu te amo por nós dois Veja bem, não me rendo Eu sou caprichoso Veja bem, eu não nego Sou muito orgulhoso Eu não tenho pressa Você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá tenha calma, meu bem Eu te amo por nós dois Veja bem, não me rendo Eu sou caprichoso Veja bem, eu não nego O que é que você vai fazer Domingo à tarde Pois eu quero convidar você Para sair comigo Passear por aí Numa rua qualquer da cidade Vou dizer pra você tanta coisa Que a ninguém eu digo Eu não tenho nada pra fazer Domingo à tarde Pois domingo Pois domingo É um dia tão triste Pra quem vive sozinho Quando eu vejo Um casal namorando É que eu sinto É que eu sinto a verdade É tão triste Passar o domingo Sem ter um carinho Se você também vive tão só Sei que vai me entender Sem amor É muito mais difícil A gente viver Pela última vez Pela última vez Me responda Mas diga a verdade Pois eu quero sair com você Domingo à tarde Pela última vez Última vez Me responda Me responda Mas diga a verdade Pois eu quero sair com você Domingo à tarde Você quer falar de mim Você quer falar de mim Amor Fale suavemente E quando fizermos amor Faça bem docemente Pois eu tenho Pois eu ando bem machucado Estou me curando Amor Seu coração Para eu me entregar Para eu me entregar Se é só Se é só Eu fiquei com medo Seu amor Se é só Se é só Se é só Se é só Amor Se é só 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 Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, não se parte em quem se ama Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo Ao boiadeiro e ao lavrador Ao patrão que dirige a fazenda Ao irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo Ao estudante e ao professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste, do oeste, do norte e do sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a santa terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que ainda guarda com zelo a raiz Da cultura, da fé, dos costumes E os valores do nosso país Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão Pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão Pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão Pela conservação do colore 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 Eu hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus Não sei rezar Perdoe por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém Que nunca soube o que é o amor Eu sei que é impossível Mas eu queria tanto conversar com Deus Nessas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu que devo os meus problemas resolver Meu rosto está molhado De lágrimas cansadas De chorar por você Meu Deus Meu Deus Não sei rezar Perdoe por favor Perdi meu tempo Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém Que nunca soube O que é o amor Que nunca soube Eu sei que é o amor Eu sei que é o amor Que nunca soube Eu sei que é o amor Eu sei que é o amor Amém. 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 Mais uma vez. Eu estarei aqui na solidão Mais uma vez Eu chorarei e chorarei em vão Mas como prender alguém Que fazer pra você ficar aqui O impossível tentarei Se quiser o céu eu irei buscar e lhe darei E então o céu dedicarei ao meu amor E desta vez Você não vai mais me fazer chorar E desta vez Não vou deixar você me abandonar Já sei como prender você Farei você ficar aqui Pois o impossível tentarei Se quiser o céu eu irei buscar e lhe darei E então o céu dedicarei ao meu amor E então o céu eu irei buscar e lhe darei Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Pois ela Pois ela Ela te sustentará Não tema Segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Na mão de Deus Se a jornada Se a jornada É pesada Se a jornada E te cansas Na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando Jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai 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 Na mão de Deus e vai, na mão de Deus. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Na mão de Deus. Eu não posso sonhar com você, que eu acordo tão triste. E o dia inteiro eu me lembro que você existe. Quanto mais eu procuro esquecer o seu gosto tão lindo. Toda hora no meu pensamento ele surgiu sorrindo. Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Até hoje eu não me acostumei com a sua ausência Pois em tudo eu vejo, eu sinto a sua presença Quando eu ouço no rádio as canções que você mais gostava Eu me lembro das frases de amor Eu me lembro das frases de amor que você me falava Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Quando eu saio com outro alguém Pra tentar me esquecer De repente eu falo no seu nome Mesmo sem querer Quando eu saio pra me divertir Eu me lembro das frases de amor Claro cheio... Eu me lembro das frases de amor Eu me lembro das frases de amor Eu vou olhar para mim Eu deparar essas frases de amor Eu Heroico do đó Eu me lembro das frases de amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou morrendo de saudade de você Vem salvar a minha vida, vem me renascer Toda liberdade tem que ter sua razão Minha liberdade sem você é uma prisão Só me sinto livre dentro do seu coração Só me sinto livre dentro do seu coração Se acaso você precisar De um ombro amigo pra chorar É só chamar por mim que eu vou Conte comigo, por favor Só quero ver você feliz Comigo ou mesmo até sem mim Se você for feliz com outro Conte comigo mesmo assim Eu estou morrendo de saudade de você Vem salvar a minha vida, vem me renascer Toda liberdade tem que ter sua razão Minha liberdade sem você é uma prisão Só me sinto livre dentro do seu coração Só me sinto livre dentro do seu coração E sem você é uma prisão Só me sinto livre dentro do seu coração Minha liberdade tem que ter sua razão 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 Eu nunca esquecerei os dias que eu passei a seu lado Os nossos corações bordados de ilusões no passado Que pena, que pena que tudo acabou Que pena, que pena que nada restou Os versos que escrevi, as flores que eu colhi E seu sorriso tão bonito que nunca mais eu vi, pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim Eu nunca esquecerei de quando eu te beijei de verdade E tudo que eu senti quando eu te conheci Que saudade Que pena, que pena que tudo acabou Que pena, que pena que nada restou O amor é uma ilusão E em cada coração é igual a uma andorinha Em busca de um verão Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim O amor é uma ilusão E em cada coração é igual a uma andorinha Em busca de um verão Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim Já não gosta de mim Meus amigos Quase sempre Me perguntam Por que é que eu sou tão triste Eles já não acreditam Que um jovem como eu ainda existe Realmente é um contraste Ver alguém na minha idade Tão sozinho Indo a todos os lugares Com os olhos tão perdidos no caminho Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Minhas roupas coloridas E ainda o meu cabelo tão comprido São imagens diferentes São imagens diferentes Do meu verdadeiro eu tão escondido Toda a minha chuventude Pouco a pouco envelheceu numa saudade Que eu persigo como louco No meu carro No meu carro em alta velocidade Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste E assim vou pensando A tristeza de viver a sua ausência Nessas roupas coloridas Para dar um jeito alegre na aparência Mas por mais que eu disfarce Nada é mais triste Nada é mais triste que a minha alegria E o jeito a ir vivendo Na esperança de você voltar um dia Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Tchau, tchau Eu não posso sonhar com você Que eu acordo tão triste E o dia inteiro eu me lembro Que você existe Quanto mais eu procuro esquecer O seu gosto tão lindo Toda hora no meu pensamento Ele surgiu, sorrindo Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Até hoje eu não me acostumei com a sua ausência Pois em tudo eu vejo, eu sinto a sua presença Quando eu ouço no rádio As canções que você mais gostava Eu me lembro das frases de amor Que você me falava Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Quando eu saio com outro alguém Pra tentar me esquecer De repente eu falo no seu nome Mesmo sem querer Quando eu saio pra me divertir Numa roda de amigos Eu começo a sorrir de alegria Mas o tempo eu digo Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Existem coisas que ninguém Pode modificar Um coração igual ao seu Não é capaz de amar Eu faço tudo que é possível Pelo nosso amor Mas é bobagem Pois você Não sabe dar valor Ninguém quer viver toda a vida Só amando em vão Eu tenho que ser mais amigo Do meu coração Se eu não gostar de mim Você é que não vai gostar Eu não posso ser feliz Com quem não sabe amar Esquece, coração Esquece quem te faz sofrer Esquece esse alguém que não soube te merecer Esquece, coração Esquece as mágoas desse amor Porque a dor de amor se cura Com um novo amor Esquece quem te faz sofrer Esquece, coração, esquece Quem te faz sofrer Esquece esse alguém que não Soube te merecer Esquece, coração, esquece As mágoas desse amor Porque a dor de amor se cura Com um novo amor Mata-me, meu bem, primeiro Antes de enganar-me Mata-me, meu bem, primeiro Se queres deixar-me Meu modo de ser é assim Carinhoso e ciumento Pois quem não sente ciúme Não tem sentimento Tu sabes, meu bem O muito e muito que eu te quero Tu sabes também Que contigo eu sou sincero Mas não me enganes nunca Ouça o que eu digo Pois o ódio sempre nasce De um amor ferido Que vou fazer se eu sou mesmo assim Ciumento Que vou fazer se eu sou louco por ti Que vou fazer se eu tenho um amor imenso Que aumenta mais o ciúme Que eu sinto de ti Que vou fazer se eu tenho um amor imenso Que aumenta mais o ciúme Que eu sinto de ti Mas não me enganes nunca La, da, 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 da Amém. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, que eu já nem sei o que fazer pra te agradar. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, que a minha vida se resume em te adorar. Você precisa ver que eu te amo tanto, que às vezes tenho até vontade de chorar. Você precisa terminar esse meu pranto, e essa tristeza que não quer mais me deixar. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê, e eu só sei que eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto. Você precisa ver que eu te amo tanto, você precisa terminar esse meu pranto. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê, e eu só sei que eu gosto tanto de você. Em cada rostinho tão lindo, de uma criança brincar, nos parques da minha cidade, no pátio de um grupo escolar. Eu vejo a expressão de você, eu vejo a expressão de alegria, que me faz sentir tão feliz. São meus irmãozinhos, são brasileirinhos, crescendo com o meu país. Deus abençoe as crianças, as crianças do Brasil, pra que elas tragam ao mundo, um amor que jamais existir. Deus abençoe as crianças, e a juventude também. O sol de esperança no mundo surgiu, raiou a juventude do Brasil. E cada criança que eu vejo, desperta ao meu lado infantil. E eu vou rabiscar nas paredes, que eu também amo o Brasil. Crianças que brincam de roda, em volta de todo o país. São meus irmãozinhos, são brasileirinhos, e eu me sinto tão feliz. Deus abençoe as crianças, as crianças do Brasil, pra que elas tragam ao mundo, um amor que jamais existir. Deus abençoe as crianças, e a juventude também. Um sol de esperança no mundo surgiu, raiou a juventude do Brasil.